Olho pra uma cara de se vai vai, olha pra uma cara de que eu vou vou, acho que cê tá onde cê vai vai, danjo ele sei que você gostou, olho pra uma cara de se vai vai, olha pra uma cara de que eu vou vou, acho que cê tá onde cê vai vai Ei, ei, aí, sabe que eu começo a fazer esse freestyle animo baile mano aqui é sem rimavã, degolando o pescoço é vram vram vram, isso é só vitória eu decuro, de, ai caralho aqui é sem rimavã Essa vitória eu dedico pro da massa clã, sabe que chegou no nível hard, rimando com meu filho apolo, tá vim com meu papai espinardi, porra, mano o cunt não se empolgue, deixa um salve pro pra ideia e pro meu mano nog, até pro meu mano tchaico, eu não tô por ibope, pra todo mundo que colou na roda de hip-hop Ah, na moral, na moral, na moral E quando que eu pensei que isso ia virar, desde a primeira vez que eu colhei lá na praça, e os moleque olharam para mim rimando, falam moleque investe nisso que isso é massa Hoje eu posso tá aqui rimando, na frente de toda a galera assistido por essa massa, e hoje eu também posso tá sendo assistido pela minha inspiração, vem direto dos da massa Então olha que o parça, e eu tô com os parça, tô com meu irmão e tô com meu pai, mas na moral, como é que faz, como é que faz, a gente provando que não é só MC de wi-fi, mas aê Cê sabe né meu mano, a gente faz virar em sulho, pode pá que eu tô sem voz, eu tô sem voz, mas continuo com muita vitória e orgulho, aê Eu também tenho orgulho de você, como você disse nessa fita é o irmão e o pai, mas como que o assunto era Naruto, a rima tá no nosso DNA, tá no nosso KKKK, eu sei que eu sempre me esforcei, e minha mãe foi a que me ensinou a ser sujeito homem Agradeço meu pai que apoiou os meus sonhos, desde a chuteira até pegar o microfone, e sempre deu uma investida, falou filho vai lá, ele foi a maior torcida Por isso mesmo que eu segui em todas as batidas, pra fazer desse hip hop aqui é a minha vida, e com certeza mano, a gente sempre faz os versos, não importa se as rimas é minha ou sua E eu sei, que a família que não é Cante tá vindo a bola, é todo mundo que é a família de rua, e é assim que eu quero permanecer, sem maldade mano de vocês aqui eu sou fã E com certeza sem me esquecer do Big Mike, que eu conheci no tempo de Butantan, a gente era os moleque da hora, com certeza meu mano, a gente nem se dava bem Mas hoje em dia nós é irmão, e com certeza, pode ter certeza que um irmão aqui cê tem Tem vários irmão, é pra cacar ninguém, dava nada, e no fim ninguém continua dando, infelizmente eles não dão nada de nadar da embraçada Que obstáculo eu vou alcançando, só agradecer a Deus por me trazer a esses lugares, pois eu descobri que não adianta eu portar brilhante Se das meus parceiros não arrancar os brilhos dos olhares, então hoje eu sou inspiração da quebrada Os moleque que não tem oportunidade na vida, me olha de uma maneira mais diferenciada, e faz que eu faça mágica com beat e batida Ou, meu coração bate, enquanto meu coração bater, eu sempre vou ter base Enquanto os inimigos tentarem, eles vão ter um quase Nossa, esse é louco hein, parça Quer continuar, bico? Faço isso aqui mano, não colo com os Robocop, é da hora que cê tá meio mal em fazer um Hip Hop Cê sabe o Rap é de raiz, ganhando ou perdendo, fazendo rima é isso que deixa feliz Cê sabe bem, o moleque aqui não zoa, não tomo no viaduto, mas a família é de rua Cê tá ligado mano, que rimou cante pois, já que sei que Maru vem, vou passar o wi-fi pros dois Vocês não vão ter que ficar brigando em casa, vai de vídeo ao videogame, os cara arrasa Mas como eu sou mais velho, esse fato já beija, vou chamar o Big Mike e tomar uma cerveja Na mesa de jantar, cê sabe eu não sou imaturo, fazendo um plano de milhões pro nosso futuro Eu lembro da época que uns cara me conhecia, que eu tava no quintal de casa, mal fazendo poesia Antes era quem me dera, hoje em dia é quem diria, eu tive que ganhar o jogo com a arquibancada vazia Mas aí, hoje a gente faz, não deixa pra trás, hoje como MC da Projota, na real a gente só quer paz Na moral, aí como é que eu chego rimando no instrumental, cê falou que vai liberar o wi-fi Chego em casa, manda dormir e eu falo, ai pai Na moral, que eu chego mano, que eu mando em cima do instrumental Então chama lá o Gabriel, que eu chego e eu não brigo Se cê for bravo comigo, vovózão põe de castigo Mas aí, na moral, valeu rapaziada que colou, foi muito foda, sem caô Quantas vezes eu não dei meu máximo em cima dos graves E mesmo assim, várias vezes eu já bati na trave Isso é normal, a situação não tá feia Me esporte e colo e eu, faz um tempo que não ganha aldeia Pra mim isso é normal, hoje eu tô com o Cante MC Assistia, então hoje é orgulho eu estar aqui Porque eu sei que igual vocês, cês são referência E levo isso no coração com muita clemença Eu faço meu verso e agora a rima em brasa Hoje cê fica no wi-fi, cê fez sua lição de casa Ganhou a batalha, sem maldade demonstrou o seu conteúdo Mas ganhou do irmão mais velho, então vai tomar um cascudo Sem maldade mano, sabe que agora meu mano é o fundo do poço Eu só te dei um cascudo porque cê chegou e pegou no pescoço Todos os planos que tão rolando E os brother que tá cantando Conhecimento de vários anos Às vezes eu sinto até que eu sou um homem vitruviano Não sei se você lembra Essa foi a história do Big MC Posso falar que eu colei, eu vivo e vivenci Vivenci as paradas que deixava qualquer um de olho arregalado Se faz pela despreparado Que nunca acreditava que o corre ia virar Hoje eles pagam pra ver se o caixa vai entrar Mas sempre tá entrando e eu sendo uma pessoa boa No sonho de um dia dar uma mansão pra minha coroa Aqui em pochão de boy, muito tempo e eu não quero mais Assim como o governo não, ao contrário, eu quero paz Porque enquanto ele só prega a guerra O sangue do pobre é o que ainda corre na terra E a gente corre tipo speed, não internet Mas sempre no corre de inspirar os pivete Eu já falei demais, vou perder o meu busão Vou parar de rimar porque Coutinho é mão longeão E eu vou lá pro Tabuão Com satisfação, família Com satisfação pela final de hoje, mano É nóis, valeu, cachorra E aí meu parceiro Tavi Vai ter uma festa lá no...